meus amores da televisão, olha que alegria que alegria né Bozo, Bozo está contente eu vou ali colher folha de batata doce para fazer uma salada hoje eu quero comer uma comidinha bem levinha ali tem umas folhas bonitas, eu vou colher dali para lá também eu tenho, mas eu vou pegar daqui porque eu vi que aqui as folhas estão bem bonitas olha as águas rolando, esse barulhinho de água é show show né gente é um show e com essas folhinhas rica em ferro já dá para ser feliz, não dá? olha que linda gente, é um buquezão vou preparar uma saladinha ó, de subir as paredes, então venham comigo vou colocar aqui meu tatuzinho olha meu tatuzinho gente, que bonitinho agora eu vou ali pegar limão e cebolinha e salsinha também vamos lá meu povo vamos lá, vamos lá Vamos lá. Essa cebolinha assim, bem verdinha, dá um sabor maravilhoso na salada. Sem contar o cheiro, né? Que tá aqui, né? Já tem cheiro de comida boa. Bom a gente plantar, gente, porque a gente precisa desse temperinho. Sempre a gente tá usando, né? Aí a gente plantando, sempre tem. Deixa eu ir pra lá. Lá tem mais, ó. Amigão, o que você tá fazendo aí, amigão? Olha o amigãozinho aí, ó. Esse amigãozinho é do baralho, né, amigãozinho? Você é brabo. Não dá nada pra esse cachorrinho, mas esse aqui é brabo, que só. Você é valente. Ele arreganha as pernas assim, ó. Fica igual o cowboy, começa a se escapar pra trás. É brabo. O bichinho é brabo, mas é o polícia do quintal. Ele toma conta direitinho, gente. Peguei aqui mais salsinha. Deixa eu pegar aqui mais cebolinha. Com essa riqueza, já dá pra ser feliz, não dá? Olha aqui a cestinha de Alessandra. Tá ficando bem abençoada. Agora falta o limão. Eita, o mato já tá bem alto aqui. Mato tá alto. Quem quer ir pro matinho alto com a Alessandra? Ó, o mato alto tá aqui, ó. Venham comigo, então. Não é nada disso que você está pensando. É do mato alto que eu estou falando. É do mato alto que eu estou falando. Pega aqui o rio negro e seus limões. Acaba de completar aqui a minha riqueza. Pega esse aqui que tá bem amarelinho. Olha que alegria, gente, ó. Eu vou deixar as colegas aqui, ó. Mergulhar aqui na água. Por uns cinco minutinhos, tá? Então, eu vou deixar as colegas aqui. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E eu vou aproveitar isso aqui, ó. Eu aproveito tudo que a natureza me dá. Peneirei aqui o jambo. E isso aqui eu não jogo fora. Eu vou fazer um gostoso doce. Essa aqui já bateu, ó. Vou peneirar. Só falta agora bater sua última remessa. A polpa tá aqui, ó. A polpa tá aqui, ó. Vai ser totalmente aproveitada. Essa polpa abençoada. Eu já vou deixar ali, ó. No vulcãozinho. Vou colocar açúcar. Vou colocar açúcar. Vou fazer um gostoso doce. Vou até aproveitar o embalo de sábado à noite. Vou ali buscar folhinha de canela. Eu tenho um pesão de canela abençoado, gente. Vou levar vocês comigo pra pegar essa folhinha de canela. Tá caindo uma chuvinha gostosa. Começou a chover agora. Olha aqui, gente. Meu pé de canela. Que fartura. Dá pra pegar daqui esse folhinho, ó. Vou pegar pra colocar no doce. Dá um sabor delicioso no doce. É muita riqueza pra uma pessoa só. Já tá com cheirinho. Hum! Cheirinho bom de canela, gente. Ai, que delícia. As folhas têm o mesmo cheiro que o pau de canela. E lá solta o saborzinho também. E eu vou colocar no meu docinho. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a minha pia, gente. Gosto de mostrar tudo pra vocês. Minha pia já tá quase sendo instalada, ó. Ainda falta colocar aquele caninho que vai ali embaixo. Falta colocar aqui também uma pedra que vai aqui, ó. Pra finalizar o pacote. E a torneira também. Eu vou lavar aqui as folhinhas pra colocar nesse docinho bem gostoso. Suquinho de jambu pronto. Agora é só colocar gelo e açúcar. Colocar só açúcar, gente. Porque eu tô sem gelo. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar dentro do freezer. Porque gelar bem rapidinho. Vou colocar aqui no freezer. Que aí vai gelar bem rapidinho até a hora do almoço sair. Já vou colocar o docinho pra rebolar. Aqui tá o açúcar. Eu tô usando açúcar cristal. Aquele açúcar orgânico. Mas pode ser qualquer açúcar, tá, gente? Não tem esse negócio de... Ah, qual é o açúcar que eu uso pra fazer doce? Pode ser qualquer um. E eu coloquei as folhinhas de canela. Agora vou aqui mexer, ó. Mexer toda essa riqueza. E isso aqui vai virar uma gostosa sobremesa. O docinho tá pronto. Já reduziu bastante a água. Ele fica assim, ó. Bem cremosinho. Esse doce tem que mexer sem parar. Até ele reduzir um pouco da água. Vai ficar assim, ó. Mais grossinho. Quando vai cozinhando, gente, vai subindo aquele cheirinho de canela delicioso. Fica com o cheiro e o gosto também fica no doce. Então tá pronto aqui meu docinho pra sobremesa. Meu povo lindo e abençoado, já tô aqui, ó. Na lavagem das folhas de batata doce. Eu deixo mergulhada por cinco minutos. Porque vai ficar mais fácil de tirar a sujeirinha que fica aqui, ó. Nesse relevinho aqui, bem no centro da folha. Aí fazendo assim, a sujeirinha fica fácil de tirar. É só passar o dedo, ó. Depois é só colocar em uma outra água limpa pra terminar de lavar. Agora eu vou colocar a folha de batata doce pra cozinhar. Coloquei água e vou colocar sal. Agora é só deixar a panela preta. Dietinha do Agreste tá só de frosor. Olha aqui, ó. Hoje ela tá de frosor. Porque o dia tá assim, ó. Tá uma chuvinha gostosa caindo. Uma chuvinha bem fraquinha. Aqui eu tenho a cebola cortada bem fininha. Eu vou colocar vinagre. Porque o vinagre não vai deixar a gente ficar com aquele bafo horroroso. Aí eu deixo aqui por alguns minutinhos. Depois é só comer gostoso sem medo de ser feliz. E aproveitando o embalo de sábado à noite, vou aqui cortar os temperinhos. Pra colocar nessa gostosa salada. Ai, tudo fresquinho, né gente? Maravilhoso, né? Eu cozinho a folha de batata doce e de vez em quando eu venho aqui, ó. E dou uma mexida. Pra que tá em cima, aí pra baixo. E a de baixo, vem pra cima. E assim que levantar a fervura, vocês vão deixar cozinhar por 10 minutos. Já completou os 10 minutos, então vou apagar o vulcãozinho. Vou escorrer essa água. Então, vamos lá. Deixar aqui escorrer toda a água. A folha da batata doce já tá bem escorrida. Já tá sem água nenhuma, deixei escorrer bem. Agora eu vou cortar toda essa riqueza. Vamos temperar a vida? Então, venham comigo. Vou acrescentar aqui, ó, o suco do limão. Depois eu coloco mais. Isso aqui é só pra iniciar aqui o pacote. Vou colocar um pouco da cebola, ó. Vou escorrer aqui, ó, o vinagre. Vou colocar um pouco pra poder pegar o gostinho dessa riqueza. Tiquinho carimbó de salsinha com cebolinha. Colocar aqui um pouquinho de sal. Vou colocar azeite. Vou misturar. Já tá misturadinho? Eu vou aqui fazer as povas pra ver se tá bom de sal. Tá muito gostoso, mas não tá com sal ainda não. Vou colocar aqui mais um bocadinho, um pouquinho de carimbó. Agora está ótimo. Agora eu vou acabar de acrescentar o restante das coisas aqui em cima. Vou colocar aqui os ovos. Essa salada, ela é muito nutritiva. Fica muito gostosa. Agora vou colocar. O restante da cebola. Colocar assim em cima dos ovos também pra dar um sabor maravilhoso. Aqui eu tenho tomatinho cereja, né? O tomatinho que eu colhi aqui. Vou colocar aqui alguns pra enfeitar o pavão. Isso aqui dá um tia mais na salada. Deixa a salada bem bonita. E agora eu vou colocar a cebolinha e a salsinha. Olha que salada, que espetáculo que ficou, gente, de salada. Ficou bonita ou não ficou? E tá cheirosa. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho em cima de cada ovo, ó. Bem pouquinho, porque o ovo tá sem sal. E agora eu vou colocar um pouquinho. E agora eu vou colocar um pavão. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Pronto Tá pronta A minha saladinha nutritiva Olha que linda que fica Agora eu vou partir os corações Pra fazer um delicioso arroz Arroz, arroz, arroz Em uma panela Coloque um fio de óleo Coloque o alho Depois refogue o arroz Coloque água e sal E põe pra cozinhar Já está pronto o seu arroz, arroz Eu quero fazer Um delicioso arroz Arroz, arroz, arroz Eu quero comer Um delicioso arroz Arroz, arroz, arroz Arrozinho refogado Saindo Vou colocar aqui um tiquinho de carimbó De sal Pra temperar a vida Colocar a água fervendo Agora é só deixar a panela rebolar O doce fica cremosinho O doce fica cremosinho Vou pegar o meu pratinho Porque chegou a hora das povas Porque se tem pova Nós pova e a pova Coisas lindas Coisas lindas Coisas lindas, lindas, lindas Meus amiguinhos abençoados Vou mostrar pra vocês Como que ficou a mesa Olha como ficou a mesinha Gente Ficou chique E abençoada E essa saladinha aqui Gente Tá de subir as paredes Ficou bem bonita E fica saborosa Aqui tá o arroz Bem quentinho E o docinho Da polpa Que eu aproveitei E o suco Fica um suco grosso Gente Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Olha Fica um suco assim Grosseiro Muito saboroso Agora eu vou fazer O meu pratinho Porque depois De um dia duro De trabalho Nas minas Eu mereço Minha comida hoje Vai ser uma comida Bem levinha Bem nutritiva E o que eu vou fazer bota aqui um verdinho para enfeitar o prato, cebola também eu amo gente, amo cebola mas tem que colocar no vinagre senão eu não gosto não, deixa a gente com aquele bafo né cebola e ficou assim meu pratinho lindo e abençoado aqui 360 graus de pura gostosura de pura benção ficou show e ficou chique agora vou comer gostoso sem medo de ser feliz e depois vai ter uma sobremesa para adoçar a vida vocês estão servidos gente almoçar comigo estão servidos levanta a mão ai que alegria né gente, vou ter uma cadeira vou tentar aqui descansar a minha beleza também né e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.